Vamos de piseiro, essa é apaixonada demais Eu não quero me enganar de novo, não quero me machucar de novo, não Quero não, eu preciso proteger meu coração Eu não quero lhe entregar meu corpo, pra depois me arrebentar de novo na solidão Tenho medo de embarcar noutra ilusão Tira os olhos dos meus olhos que eu não sou de aço Antes que eu me enlouqueça e caia nos teus braços Não me entente desse jeito, pare com esse jogo Senão vou me queimar no teu fogo Se não for por amor, é melhor não tentar me seduzir Eu não sei se vai dar pra resistir A carne é fraca e você é demais Se não for por amor, pare de provocar meu coração Já sofri, já chorei, desilusão Brilhante, falso, eu não quero mais Me diga que não vai brincar Se me disser que é por amor, eu vou te amar Ei, piseiro, apaixona Eu não quero lhe entregar meu corpo, pra depois me arrebentar de novo na... Solidão Tenho medo de embarcar noutra ilusão Tira os olhos dos meus olhos que eu não sou de aço Antes que eu me enlouqueça e caia nos teus braços Não me entente desse jeito, pare com esse jogo Senão vou me queimar no teu fogo Se não for por amor, é melhor não tentar me seduzir Eu não sei se vai dar pra resistir A carne é fraca e você é demais Se não for por amor, pare de provocar meu coração Já sofri, já chorei, desilusão Brilhante, falso, eu não quero mais Me diga que não vai brincar Se me disser que é por amor, eu vou te amar Se me disser que é por amor, eu vou te amar Música 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 Música